As temporadas da Stock Series e da Copa HB20 estão entrando na fase decisiva. Vejam como foram as corridas desse domingo. Pela Copa HB20, o autódromo Velocidade Mogi das Cruzes, em São Paulo, encerrou a corrida válida pela sétima etapa da disputa. Na categoria Pro, Thiago Ribeiro foi o grande vencedor. Já na Elite, a vitória ficou com Arthur Scherer. E na Super, quem se deu melhor foi o piloto Thiago Sansana. Agora, a Copa HB20 faz uma pausa de um mês e meio antes da grande final da temporada de 2022, marcada para dezembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na Stock Series, a prova de domingo em Goiânia foi favorável para o piloto Rafael Reis. Ele foi o grande vencedor da Corrida 2, fechando a penúltima etapa do campeonato. Mesmo com a vitória, Reis está fora da luta pelo título. Vitor Batista, líder do campeonato, com 298 pontos, Zezinho Mudiati, em segundo, com 290, e Arthur Leist, em terceiro, com 277, farão a grande decisão da competição. A oitava e última etapa da temporada será a Super Final BRB, que vai definir o campeão no fim de semana de 10 e 11 de dezembro, também no autódromo de Interlagos, em São Paulo.